Uma operação integrada das polícias civil e polícia militar prendeu na manhã de hoje 10 suspeitos de serem integrantes de uma organização criminosa que atua aqui em Maceió. E é sobre esse assunto que nós vamos voltar ao vivo agora com o repórter Neto Mota que conta pra gente sobre toda essa operação. Neto Mota, é você, nos atualize! Olha, Wilson, dia cheio das operações aqui em Alagoas hoje, né? Essa operação foi chamada de Operação Replay e também teve a participação do Ministério Público de Alagoas, da Polícia Civil e também da Polícia Militar. De acordo com as investigações, um grupo de aproximadamente 10 pessoas agia com ligação no tráfico de drogas entre os bairros do Climabon e do Canaã. Essa operação foi chamada de Replay porque ainda segundo a polícia os crimes eram reincidentes, essas pessoas praticavam sempre os mesmos crimes mais de uma vez, por isso então o nome foi colocado como Replay. Os demais detalhes dessa operação foram repassados pelo delegado Gustavo Xavier, que a gente vai ouvir agora. Em decorrência dessa operação, Operação Replay, né? Que ocorreu efetivamente nos bairros do Climabon e do Canaã nós demos cumprimento a 10 mandados de prisão todos expedidos pela 17ª vara criminal e com o resultado da operação foram presas 10 pessoas, 6 homens e 4 mulheres. Além da apreensão de aproximadamente 2 quilos de droga, né? Divididos ali entre crack e cocaína. Então foi um trabalho efetivo das Forças de Segurança Pública, né? Com a atuação do GAECO também, que resultou na prisão dessas pessoas, desses criminosos e aí traz uma paz social mais efetiva, né? Nós tiramos de circulação pessoas que diariamente cometem o crime de tráfico entorpecente, bem como outros delitos que ocorrem em decorrência da prática do tráfico de drogas. Os mandados foram expedidos pela prática de organização criminosa e de tráfico ilícito de entorpecentes. Os presos serão encaminhados a partir de agora para o sistema prisional e o Poder Judiciário oportunamente dará sequência ao processo instaurado em razão desses crimes cometidos. Ainda no final da manhã, os presos foram encaminhados à sede da DEIC antes de irem para o sistema prisional, onde na sede da DEIC eles prestaram depoimento e ficaram à disposição da Justiça. Wilson Júnior, volto com você.